Olha que coisa boa! Olha aí ó, dá uma olhada aqui ó Estamos aqui na Hibispo Langerie Completando um ano na cidade de Piero Hoje completando um ano, tá legal? Você que quer sacoleira, quer comprar Produtos aí de primeira qualidade Aqui da Hibispo Langerie Você dá um pulinho aqui Pra você ganhar uma renda extra A Hibispo completa hoje um ano Parabéns, tá aqui o bolo Já fomos servidos aqui com um lanche de primeira qualidade E você olha aí ó Peças íntimas aí de primeira qualidade Pra você comprar com um preço especial Um atendimento bom Atendemos aqui sacoleiras de toda a Baixada Maranhense É sacoleiras revendedoras né Pessoal que quer ganhar uma extra renda aí Uma renda extra Pode dar um pulinho aqui na Hibispo Langerie Pra você deparar com essas coisas aqui Olha que coisa linda aqui ó Primeiríssima qualidade Pra você comprar realmente barato E claro, você vai ganhar o seu dinheiro numa boa O seu dinheiro extra, coisa boa né Você também acompanha comigo aqui Nessa sessão aqui Você encontra lindas malas aqui também da Langerie Da Hibispo E também produtos aí de primeira qualidade A mulher gosta de andar bonita A mulher gosta de andar sensual Ela tem que vir pra cá Sabe por quê? Os nossos produtos foram feitos exclusivamente pra você E a Hibispo tá de parabéns Completando um ano na cidade de Pinheiro Do meu lado a Ramiela que é proprietária sócia aqui da Hibispo Ramiela, um ano na cidade de Pinheiro Como é que você vê? Como é que a cidade de Pinheiro Tem tido um carinho especial pela Hibispo Langerie? É, exatamente Um ano aqui na cidade de Pinheiro E a palavra que nos define é gratidão Porque quando a gente chegou Foi tudo muito difícil Ninguém conhecia a marca né A gente teve que trabalhar o nome da marca Mas como o que é bom A gente não precisa fazer propaganda por muito tempo né Então a gente trabalhou em cima do nome Mídia Acredito que uns dois ou três meses Depois andou só Agora tem um detalhe aqui também Só atende no atacado, não é isso? Exatamente A gente só vende no atacado Justamente pra gente não prejudicar as nossas revendedoras Porque a pessoa chega Aí quer comprar de uma peça A gente não vende A gente indica uma das nossas revendedoras Então hoje vocês estão atendendo aí Toda a Baixada Maranhense? Exatamente Toda a Baixada Que legal né Um ano de cidade de Pinheiro Gratidão Agradecimentos E qual convite você faz aí pros seus clientes Como é que você agradece de forma carinhosa Todos os clientes da Hibispo Langerie? É, a gente agradece todas as nossas revendedoras né O carinho O atendimento que a gente procura Sempre dar o melhor Atendendo Sendo cliente em primeiro lugar Aqui o nosso lema é esse Prioridade exclusiva Por nossos clientes E quem não é revendedora A gente faz um convite pra vir Hoje como a gente tá fazendo o ano A gente tá com muitas promoções Os primeiros cadastros de hoje Ganham uma mala grande Independente de qualquer valor Se a pessoa vir aqui fazer o seu cadastro Hoje já ganha uma mala Olha, põe, põe, mostra pra nós aí ó Que mala linda Que presente exclusivo da Langerie pra você Então tudo é felicidade Exatamente Tudo é felicidade A única coisa que a gente tem a fazer É festejar Boa, maravilha Parabéns Sabe o que eu encontrei aqui? Encontrei o nosso repórter O nosso comunicador O nosso apresentador Flávio Rocha Veio também visitar Um ano de Hibispo De Hibispo Langerie Na cidade de Pinheiro Flávio Festa bonita Promoções Muita coisa boa aqui Promoção de um ano de aniversário Não é Flávio? É verdade A Hibispo chegou E vem fazendo um diferencial Vem fazendo Proporcionando Aos seus revendedores Uma opção A mais Você vê que aqui na loja Não tem vendas Dessa forma Como a gente pensa Que tem em todo lugar Eles ligam Indicam os revendedores Que tem na cidade Ou seja Os revendedores vão vender A Hibispo Ela só faz o trabalho De repassar Só tem o trabalho De repassar E trazer a renda Para as famílias Ou seja Uma oportunidade única Que você também pode Fazer parte Sendo aqui Cadastrado na Hibispo Então venha Faça parte Aniversário de um ano Não é brincadeira Um ano de muitas batalhas De muitas conquistas Que coisas Que realmente Mudam a vida das pessoas Pessoas que tem rendas De 100% Dos produtos Por quê? Porque tem produto de qualidade E tem preço Para você Então procure a Hibispo Venha e faça parte Dessa festa com a gente hoje Maravilha Agora uma pergunta Para você minha querida A pessoa que quer Fazer o seu cadastro Quer ser também Um revendedor Hibispo Langerie O que é que precisa? É Somente a identidade CPF Só Tem endereço fixo Endereço Nome completo Só esses dados Mesmo pessoais Pronto Então tá aí Se você tá aí E quer ter uma renda Extra Você pode dar um pulinho Aqui na Hibispo Langerie Para você fazer O seu cadastro E claro Você vai ser uma revendedora Hibispo Langerie Para você ganhar Uma renda excelente Venha para cá Aqui é bom Um ano Parabéns Muito sucesso A gente quer agradecer A presença de vocês E quer também Acima de tudo Desejar muito sucesso Obrigada A Hibispo Tá de portas abertas Para atender todos os clientes Que não é revendedor Mas que deseja ser Se você quiser Pode vir Junte-se a nós E venha ser sucesso Para aquela então Um ano de sucesso Parabéns E aí